A gente, depois do jogo, a gente fica um pouquinho eufórico, teve a segunda também para a gente descansar, comemorar a família, então, mas é tudo muito rápido, o jogo já está, estamos treinando, já começou a pensar no São Paulo, e é mais um jogo complicado, o São Bento está com os mesmos sete pontos, eu joguei lá no passado, trabalhei com o Paulo, sei a dificuldade que vai ser, o Paulo gosta muito, preza muito uma marcação, então vai ser um jogo muito complicado, mas como eu falei, a gente está num momento bom, acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom, o segundo a gente teve 15, 20 minutos, com a mudança de formação, o Renan entrou para, praticamente fizeram três zagueiros e acabou complicando, mas depois já ajeitou de novo, e a gente conseguiu uma boa vitória, um belo resultado, como você falou, para acabar com qualquer desconfiança e para elevar a moral e a confiança da equipe. Matheus, boa tarde, você citou essa sua passagem pela equipe do São Bento, e esse trabalho seu ao lado do Paulo Roberto, o Edno ontem esteve aqui com a gente, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, jogadores quando costumam jogar contra a sua ex-equipe, ou ex-treinadores, eles já sabem mais ou menos como funciona, mas na sua opinião, é melhor o técnico conhecer o Botafogo, conhecer os jogadores, ou os jogadores conhecerem o treinador, até porque você já sabe mais ou menos o que ele pode fazer de diferente, mas ele, ao contrário, também já pode esperar algo de vocês, tanto você, o Edno e o Moraes. É difícil responder essa pergunta aí, o Paulo preza muito, como eu falei, a marcação lá na frente, principalmente jogando em casa, no passado a gente fazia isso muito bem, a gente conseguiu o acesso até no jogo do acesso com uma certa facilidade, por fazer essa marcação bem adiantada. Mas, da mesma maneira, ele conhece, conhece eu, conheço o Moraes, o Moraes estava lá, trabalhou também, o Edno. Então, vai ser um jogo bastante estudado e espero que a gente possa levar o melhor. Mateus, praticamente, vou pegar como exemplo esse jogo do Joinville, quando o Renan passou para a linha de zagueiros, o Marcinho, o técnico do Joinville, o Fabinho, perdão, o Fabinho soltou os lados, e aí o Buiu pela direita e o Menino pela esquerda, e quando soltou os lados, o Botafogo tem dois excelentes lados de campo, muito melhores no apoio do que necessariamente na marcação. Então, quando o adversário solta os lados, dá uma sobrecarregada nos volantes, você de um lado e o Tizen ou o Murilo do outro, para poder fazer essa cobertura quando os nossos laterais apoiam. João, esse é um dos pontos que vocês têm ainda que acertar, que corrigir, que encaixar, para que vocês não sofram, não é que sofreram contra o Joinville, mas que vocês não sofram em virtude dessa situação? Eu acredito que sim. O Samuel e o Gérez são muito ofensivos, né? Marcam muito bem também, mas o ponto forte deles é o apoio. E no segundo tempo, eles perdendo o jogo, obviamente eles iam vir para cima, mas a gente não esperava que ia ter essa mudança, né? De liberar o lado, bater logo em cima com o Gérez. E faltou um pouquinho da gente se arrumar dentro de campo ali, em questão de cinco minutos. A gente demorou para entender o que eles estavam fazendo, e por isso que a gente sofreu. Mas isso a gente tem que corrigir. O Consteca já conversou com a gente, a gente vai corrigir isso aí. A gente tem essa semana aí, a semana é longa, né? Apesar de passar rápido, mas ela tem oito dias aí, desde o início, né? Então, a gente vai corrigir isso, vai corrigir. No nosso tempo contra o Mogi também, a volta foi um pouquinho complicada. Se for ver com o do Bragantino também, a gente... Então, a gente tem que corrigir essa volta nossa para o segundo tempo. A gente começa bem o jogo, mas a nossa volta para o segundo tempo está sendo um pouquinho... Não digo lenta, mas até a gente se encaixar, até a gente pegar o mesmo ritmo no primeiro tempo, a gente está demorando um pouco. Nessa formação que o Consteca colocou no último jogo, você ocupou um lugar ali que antes era do Pituca, que acabou indo para o Santos nesse meio tempo, entre o jogo do Mogi e o Volta Redonda, ele já nem embarcou. É onde você se sente mais à vontade para jogar, Matheus, nessa formação? Porque o Pituca jogou contra o Mogi Mirim, foi um tempo curto, uma semana só contra o Volta... um tempo maior contra o Volta Redonda, mas ele na sexta-feira ficou sabendo que não poderia jogar e o Francis entrou e também não conseguiu encaixar porque ele saiu logo no começo do jogo. Depois também um tempo curto para esse jogo contra a equipe do Joinville e agora você se sente nessa formação mais à vontade com dois volantes pegadores, o Murilo e o Tizen e você ali um pouquinho mais à frente? Eu sempre gostei de receber essa bola de frente. Para mim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de jogar adiantado por receber essa bola de costas. E o Pituca conversou comigo na sexta-feira, se não me engano, antes de fazer o tático. Eu já joguei ali, mas fazia um bom tempo que eu não jogava tão adiantado e eu impus a disposição. Então, toda a responsabilidade, se eu for mal, se eu for bem, é minha, eu estou aceitando, mas eu prefiro receber essa bola de frente, sair com a bola dominada, dar o passe e ir adiantado. Para não receber já essa bola um pouquinho mais adiantado, mas também não tem problema. A gente vai se adaptando, como já falei, já joguei ali. Isso é só a questão de adaptar, isso o cara adapta rápido. Se precisar jogar ali de novo, vou jogar, isso não tem problema nenhum. Esses jogos de segunda-feira, foi contra o Volta Redonda, foi um tempo grande, prepasse grande. A gente fala maior porque depois, lá na outra rodada contra o Macaé, é encurta. Como é que é para os jogadores? Esse tempo, esses dias a mais de trabalho influenciam, na sua opinião, ou você acha que não? Não, acho que não. Acho que tem bastante tempo para trabalhar, né? A gente jogou em casa, então você descansa na segunda, na terça você já volta a trabalhar. A gente só sabe, domingo a gente acaba trabalhando, né? E joga na segunda, mas assim, o jogador em si não muda muita coisa.